Eu queria agradecer a Associação Paulista de Críticos de Arte por estar aqui essa noite. Para mim, é importante saber que esse prêmio vai para uma cadeia de acontecimentos que envolve essa entidade chamada Piranha. Mesmo que no palco o projeto seja apresentado por uma pessoa, metáfora de peixe, Piranha traz a força de um bando. Essa força imanente incorpora a prova dos nove que nos últimos anos tem se tornado a forma de resistência entre os artistas do Brasil. A toda a equipe do Núcleo Corpo Rastreado e do Rumos Dança Itaú Cultural, Thelma Bonavita, Sheila Ribeiro, Aldo Colezante, Esqueci uma... Muito obrigado.